Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Waka e essa série Woodink Company Vamos... vamos, dominar os mundos dos softwares e... yay Vamos lá galera, no último vídeo a gente tava aumentando aqui a nossa sala pro Core Agora essa é a nossa sala pro Core que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 6 por 8, 48 pessoas podem caber na equipe do Core Yay, isso é muita coisa Isso me deixa feliz Por enquanto não vamos com 40 pessoas Ah, uma coisa que eu descobri é que se consegue construir salas subterrâneas E eu gosto disso Que é outra coisa que eu descobri é que eu posso aumentar um pouquinho mais a nossa... O nosso terreno aqui Eu vou tentar fazer isso 100 mil, vou gastar aqui Ah E de fato se consegue fazer isso Quero construir alguns... alguns estacionamentos aqui Mais alguns estacionamentos E aqui... e... Ah, quero aqui Quero um pra lá Ok, yay Ha Eu destruí aquele prédio do meu lado Saia daqui maldito O dono da rua sou eu Isso aqui é um estacionamento da Woodink Ok Ah, deixa eu sair do modo construção aqui Hoje vamos continuar fazendo os marketing dessas coisas Eu peguei esse support no dia anterior Eu tenho as pessoas pra... Eu tenho... Ah, deixa eu dar uma olhada Excepcionista Clean & Maintenance IT Eu estou pensando em... De repente contratar um outro cleaning Esse cleaning sai às 9 E chega... Não, ele chega às 9 e sai às 13 Esse aqui eu vou colocar pra chegar às 13 E sai às 17 Talvez Isso aí Chega às 13 e sai às 17 O lugar vai ser sempre limpo Ah, aproveito Não tenho luz nesses lugares, né? Na verdade eu tenho Eu tenho essa sala aqui que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela Mas alguma coisa legal eu vou fazer Por enquanto só esse banheiro aqui embaixo Eu tenho esse banheiro aqui Que vai ser bem legal Portas de cá Essa porta aqui está errada Holy crap Vamos mudar essa porta aqui Vamos com uma standard door Perfeito Ok Vocês tem que sair aqui Entrar aqui Isso não é legal Muito pra andar Poderia colocar uma porta aqui Eu acho que eu prefiro uma porta ali Ok Ahn... Eu vou... Remover Colocar isso aqui como parede Perfeito E aqui como uma... Sliding Glass door Ahn... Ok Ok I like it Ok Saem aqui Entram aqui Então os lugares que eles têm que trafegar O que está ok Yeah Yeah, baby Yeah Ok Vamos aqui pra baixo Ahn... Hoje Eu acho que eu mandei todo mundo Pra treinar Ahn... Não, 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 não Eu tenho que pausar Isso aqui Eu quero Vem bem na escada da SIC Ok Eu quero contratar pessoas Eu sinceramente não sei o que o nosso core precisa Então Eu vou começar contratando devagar Eu quero Ahn... Nada disso Eu quero pesquisar por pessoas Hiring employers Eu quero programadores primeiramente Eu vou gastar o máximo de dinheiro disso Eu quero programadores de áudio Acho que seria mais interessante Ahn... O menor salário possível Eu vou entrevistar você Primeiramente Pro core mesmo Isso está correto Compatibilidade normal Mas normal amarelo Me desagrada Eu quero um normal Verde pelo menos Ahn... Ok Normal Meio avermelhado Não me agrada Bad Great Ok Bem-vindo a bordo Gary Webb Você está contratado Ahn... Bessiano Lopes Good Ok Bem-vindo a bordo Bessiano Lopes Ok Eu quero dois Eu vou começar a contratar de dois em dois Eu quero dois programadores Além dos dois programadores Eu quero contratar Dois designers E os designers Eu quero designers de sistema talvez Ok Não Eu quero de áudio também Big in luck Ahn... Eu quero o menor salário Você Eu tenho visto Very bad E de fato é pro core Bad Ok Você Very bad Very bad Is very bad Ahn... Eu só Vou fazer uma coisa aqui Galera Que eu acabei de fazer uma besteira Ok Ahn... Bad Terviu Normal amarelo Normal amarelo Não me interessa Ahn... Você Bad Ahn... Holy crap Bad Normal amarelo Good Ok Bem... Hum... As habilidades são bem baixas Que me desagrada Mas tudo bem Bem-vindo Marlin Cox Perfeito Ahn... Very bad 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 Very bad Very bad Holy crap Bad Normal Good Ok Bem-vindo a bordo Will Burn Perfeito E eu quero contratar agora Um artista E esse artista Vai ser um artista 3D Por que não? Begin look Perfeito Menor salário Interview Ahn... E é pro core mesmo Normal... Nope Normal amarelo Good Ok Bem-vindo a bordo Tania Tania Bem-vindo a bordo Perfeito Ahn... Perdoe-me Provavelmente esses caras São os que tem 0 anos BC Lopes É um programador É um programador um tanto quanto bom Eu vou educá-lo Apenas na programação Por 3 meses Programação de network Faz todo sentido Perfeito Você é o nosso programador Ahn... Brime aqui Provavelmente já mandei educar Que não tem problema Você é Gary Webb Você é o nosso programador também Eu vou continuar te educando Em programação de aula De network Ok Por 3 meses Perfeito Ahn... Você é Marlin Cox Você é o nosso design Eu vou te treinar no design De network Porque não Start education Por 3 meses Perfeito Ahn... Quem mais? Tem 0 anos aqui Você é nosso artista Interessante Ahn... Então eu vou te treinar Em artista 2D Pode ser? Ok Sem problemas Let's go Você tem 11 anos Seu salário é 0 Ah, sou eu O ACA Ok Sem problemas Se eu vou treinar em design Design de network Por 3 meses Isso faz sentido Perfeito E é isso Ok Mais 5 empregados novos Eu vou aumentar Gradativamente Tá? A nossa empresa Eu não vou Contratar muitos Primeiramente Provavelmente que eu vou fazer Uma sala onde eu vou colocar Outra equipe E essa sala aqui Eu vou colocar uma terceira equipe Futuramente Porque essa sala aqui Ahn... Caberiam 1, 2, 3 1, 2, 3 Na verdade Caberiam mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 5 por 3 15 pessoas aqui Na verdade até muito Imaginava um pouco menos Cabe 18 Então não dá tanta diferença As duas salas Então provavelmente Eu vou colocar aqui mesmo Nossa primeira Primeira nova equipe Equipe automática Eu diria Ok Nossos amigos Foram trabalhar Está ok Todo mundo fazendo marketing O suporte está indo Muito bem Obrigado Eu quero ver se tem algum deal Por enquanto não temos deal Nossa reputação está bem Vamos dar uma olhada aqui 16,911 milhões No último dia No último mês Isso é muita coisa 17,6 milhões De vindas É muita coisa Vamos dar uma olhada No Software Times Nós recomendamos Nós recomendamos muito O WoodOS 2 O WoodOS 2 É um outro Brilhante release O Woodink Reborn É um outro Great piece of work Science O WoodOS 1 Sensacional O Woodink Reborn Shines with Woodmaker Legal também Legal, legal Todos os softwares Eu quero dar uma olhada Aqui nas releases As últimas releases Fomos nós Fizemos essas releases Temos o Star Goal aqui Que é Horrible Good, good Isso aqui é meu É, na verdade é Ok Isso aqui não é meu Que é bad Ah, whatever Ok Vamos continuar aqui Nossa programação Nosso suporte vai indo Muito bem, obrigado Felizmente a gente não está fazendo Suporte para o WoodOS Eu não sei por que Sinceramente Vamos ver o próximo dia De vinda do WoodOS Como que isso vai ficar Ah, todo mundo quer um salário Um aumento de salário aqui Vamos aceitar tudo Ok, 18 Perfeito Vendemos mais 16 milhões Holy crap Man Holy crap Man Holy crap Nossa reputação está caindo É incrível A gente acabou de lançar um OS A nossa reputação está caindo Operation System O Woodink Ok Visual Tool Woodink Audio Tool Woodink Game Engine Woodink Game Ah, você lançou um jogo Que é popular Então vamos Comprar esse Trade IP Yes Web-based game Ainda não temos nada Antivírus Evil Fighter Que nós compramos Ok Antimalware Que é bad Whatever Vamos comprar ele Só para Garantirmos Nossa reputação No mercado Perfeito Perfeito Hoje eu acho que Muita gente já vem trabalhar O que Normalmente Implica Que Nós terminaremos Nossa Ok Nossa recepção Está ali Eu estou um pouco Desapontado com os deals Não está chegando Tantos deals Assim Não temos As pessoas estão trabalhando Aqui Deveriam What Onde está O que é você Moleque do Marketer O que você está fazendo Aqui Sai Larga essa geladeira Venha usar a sua Na verdade Onde está A sua geladeira Está aqui Isso é do marketing É só abrir Aqui Por causa disso Ok Com certeza Ok Perfeito Perfeito Ainda não estamos trabalhando No ulti sound Aparentemente Eu mandei Muita gente treinar Mais do que eu deveria 16 milhões No ulti OS Holy crap É muito dinheiro Esse lugar aqui Está para Não Eu preciso dos labels Na verdade Toglamps Home labels Marketing Ok Suporte Ok Non Non Ok E aqui Eu tenho Core Perfeito N1 Aqui Ok Usei amanhã Mais 16 milhões Do ulti OS Meu Deus É muito dinheiro É muito dinheiro Simplesmente É muito dinheiro Ok As pessoas estão Trabalhando aqui Eu gosto disso O que vocês Descem lá Para usar a geladeira Lá embaixo Tem uma geladeira aqui Ok Ok Isso aqui está sendo Trabalhado Outstanding Esperamos um pouco Ok Develop Quero utilizar O server 2 Ok Quero dar uma olhada Aqui também Servidor 2 Temos um deal Novo Marketing Ok Marketing Por marketing 18 horas Não tem problema Vou aceitar isso aqui Provavelmente Isso aqui vai ficar Para amanhã Eu quero Ficar de olho No load Desse servidor Deixa eu desligar Os labels Perfeito Próximo dia Ok 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 Só ver eu trabalhar Está consertando as coisas Hum Essa lâmpada Não está sendo Alcançada Por causa Dessa planta Isso não é bom Acho que o que eu vou fazer É transferir essa planta Para cá Não consigo Eu vou transferir Para cá Ok Whatever Mais 16 milhões O de OS Espera aí Galera Não é possível Marketing Vamos para a equipe Do marketing Design Suporte Nada disso Eu quero Eu quero dar uma olhada No Na verdade Eu poderia pegar esse suporte Passar para a equipe Suporte Ok Acerto Ok Eu quero dar uma olhada No seguinte coisa Eu quero ver Quanto De dinheiro Horrible Obscuro Ok Web Based Game Finalmente saiu Um Web Based Game Space Little 2015 Qualidade Good Vamos comprar Isso aqui 50 mil Perfeito Temos uma Medium Visual Tool Aqui Eu vou comprar Isso aqui também Eu acho E você É um Woodmaker Já fez 143 mil O WoodOS Ele fez 64 milhões Holy Crap É muito dinheiro É simplesmente muito dinheiro É exorbitante Ok Audio Tool Wood Sound Na verdade Good Mais um dia Para desenvolver Terminar de desenvolver Vamos para o próximo dia E nisso O WoodOS Fez mais 16 milhões Eu posso encerrar O Woodmaker Good Great Outstanding Não Não é hora de reunião O Waka Por que o Waka Sempre faz isso Outstanding Ok Promote Perfeito Release Eu vou Yes Radio Newspaper Television Start Campaign Isso aqui Eu vou colocar Para o Marketing Fazer E eu vou Imediatamente Começar Uma outra Coisa Aqui Ops Ok Ainda estou Com servidores Bugados Na verdade Estou Ai Que vontade Eu tenho De desbugar Isso aqui Service Vou fechar Aqui Só abrir De novo Desbugue Por favor Ah Oh Ah Yeah Yeah Baby Yeah Vou dar um nome Para isso aqui Wood Clouding Wood Cloud Rename Holy crap Funciona Ok A próxima coisa Que eu quero desenvolver Não é um Operation System Não é um Visual Tool Não é um Audio Tool É um Game Engine Não é Base Game Eu posso fazer isso Na verdade Eu posso Isso é sensacional Mas eu quero Primeiramente Um antivírus Eu tenho um Audio Tool Tem uma Se eu desenvolver Um Visual Tool Para o meu Operation System Que é o Wood OS 2 Posso colocar Image Editing E 3D Image Editing Se eu fizer ela Baseada Fizendo No Cloud Fizer ela Baseada No Woodmaker 5 Posso colocar Essas duas coisas Eu não tenho Certê- Image Editing 3D Editor Deixa eu dar Uma olhada Todos os Softwares Eu quero Nos Visual Tools Woodmaker Eu quero ver As features Que você tem Features Features Você não tem Nada na verdade Então eu vou Desenvolver Outras coisas Para Eu não acredito Que eu fiz isso Vamos lá Visual Tool Eu quero A parte Baseada No Woodmaker Isso aqui vai ser O meu Woodmaker 6 Ok Eu quero Desenvolver Na WoodCloud Que vai fazer O Core Eu quero Colocar Apenas Para o OS 2 Eu quero Todas Essas coisas Aqui 3D Editor Image Editing E etc Eu quero Desenvolver Isso o mais Rápido O possível Então vamos Lá WoodOS 2 Woodmaker Woodmaker 6 Develop Perfeito Eu quero Isso aqui O mais rápido Possível Desenvolve Isso aqui Galera Próximo dia Meu Deus O WoodOS Está vendendo Muito Muito Simplesmente Muito Review Wood Wood Sound 5 3 Ok Legal Galera Está falando Bem 15 Milhões Ah Que pena O WoodOS Vendeu Pouco Vamos Comprar Mais Algumas Coisas Para Nossa Reputação Não Cai Vamos Dar Uma Olhada Aqui Operation System Sai Alguma Coisa Na Verdade Não Visual Tool Audio Tool As Últimas São Nossas Game Engine Play Tudo Nosso Tudo Nosso Game Você The House Attack Ok Horrible Yes Não Está dando Lucro Ah Eu Não Quero Comprar Isso Aqui Na Verdade Game Web Based Game Isso Aqui Eu Já Comprei O Que Está Me Dando Inclusive Algum Dinheiro Aparentemente Rendeu 1 Milhão Esse Web Based Game Legal Antivírus Saiu Algum Antivírus Não Então A gente Tem que Começar A Soltar Os Nossos Produtos Mesmo 16 Milhões É Muita Coisa É Muito Dino Bom Eu Vou Fazer Uma Pequena Pausa E Voltarei No Próximo Vídeo Com Software Inc Wood Inc Company Yeah Muito Obrigado Minhas Fiz Espero Vê Luz Em breve Tchau Tchau